Mônica e a mocinha Nossa, minha Mônica cresceu Da última vez que haver um tiquinho de gente Crianças crescem e a Mônica já é uma mocinha Vamos ao jardim? Quero mostrar minhas orquídeas A Mônica torta Retro Justiça Ela é chuga O que é isso? Gostei O seu jardim está uma graça Ora, Luísa Arranja algumas mudas para você Cadê a Mônica? Quero me despedir dela Vamos dar uma procuradinha Mônica! Meu vestido Meus sapatos Meu batom Então, mãe Fiquei bonita Tua danada Por que foi fazer uma arte dessas? Olha, mãe Sou mocinha Não fica bem eu ficar andando Como criancinha Preciso ter uma conversa Com você Você não vai bater numa mocinha Não é? Ei, mocinha Depois você me ajuda A limpar o resto da cozinha Ah, mãe Vamos fazer um trato Quero voltar a ser uma criancinha Levo uma espalmada E vou brincar com a turma Vá, 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 vá Tchau.